Mais de 58 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados no mês de maio. Desde 2011, foram gerados no país 5 milhões de empregos. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Copa do Mundo e negócios. Os produtos verde e amarelo ajudaram a aumentar as vendas no comércio. De olho na segurança, o Centro Integrado de Comando e Controle de Manaus recebeu investimentos de 68 milhões de reais dos governos federal e estadual. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O mês de maio gerou quase 59 mil novos postos de trabalho no Brasil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que foi divulgado nesta terça-feira. Eles mostram que em maio, os municípios do interior do país superaram mais uma vez as regiões metropolitanas na criação de empregos formais. O setor que mais contribuiu para as contratações no mês de maio foi a agricultura, principalmente por causa das safras de café, laranja e cana-de-açúcar. Em seguida, serviços e construção civil foram os que geraram mais empregos. Já os setores do comércio e indústria apresentaram saldo negativo. Os 58 mil e 836 novos postos de trabalho criados no mês representam um crescimento de 0,14% em relação a abril. O interior do país está tendo um maior aumento da geração de empregos que as áreas metropolitanas. Esta é uma tendência verificada desde novembro do ano passado e que se repetiu neste mês de maio. Enquanto nas grandes cidades o nível de geração de empregos manteve-se praticamente estabilizado, mais de 56 mil novos postos de trabalho foram criados fora destes centros, com destaque para o interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. A maioria dos empregos gerados nos últimos oito meses também se dão no interior do Brasil, onde está a maioria da população, onde precisamos também criar postos de trabalho a fim de estimular a permanência, o não êxodo da juventude das pequenas e médias cidades para as cidades grandes. O Pará apresentou o saldo recorde entre os estados, com um aumento de 0,66% no número da criação de empregos, o que representa um total de 5 mil novos postos de trabalho. Goiás teve um aumento de mais de 0,6% com a criação de mais de 7 mil empregos, e Minas Gerais com um saldo positivo de 0,53% e quase 23 mil novos trabalhos criados. De janeiro de 2011 a maio de 2014, o emprego formal cresceu quase 12%, somando mais de 5 milhões de vagas. Hoje foram entregues mais 59 caminhões caçamba do PAC, o programa de aceleração do crescimento para o interior do estado de São Paulo. Mais de 100 mil habitantes da zona rural da região de Ribeirão Preto devem ser beneficiados. Os veículos vão ajudar a manter as estradas que ligam a região rural às cidades, as chamadas estradas vicinais. O investimento do governo na compra dessas máquinas para a região é de mais de 13 milhões de reais. Pelo menos 95 mil habitantes da zona rural do estado de São Paulo devem ser beneficiadas, incluindo mais de 10 mil agricultores familiares. No total, 521 municípios paulistas já foram beneficiados com a entrega desse tipo de maquinário pelo programa de aceleração do crescimento, o PAC-2. Incluindo a entrega de equipamentos de hoje em Ribeirão Preto, já foram entregues mais de 17 mil e 600 equipamentos em todo o país. Investimento de mais de 4 bilhões e meio de reais. A meta do governo federal é entregar 18 mil equipamentos a 5 mil e 71 municípios até o começo de julho. Para garantir mais segurança nas estradas federais e também o deslocamento de torcedores pelas cidades sede do Mundial, foi montado um centro de controle operacional monitorado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A reportagem de Leandro Larcom. O centro funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os funcionários se revezam para monitorar as rodovias federais em todo o país, mas principalmente as estradas que ligam uma sede de Copa do Mundo à outra. A ideia é garantir que nenhum torcedor perca o jogo da seleção que está acompanhando. Esse centro funciona como ligação entre as rodovias federais concedidas e o transporte de passageiros terrestres internacional e interestadual, com os centros integrais de coordenação e controle regionais que estão funcionando em função da Copa do Mundo. Um dos objetivos é garantir que a grande movimentação nas rodoviárias interestaduais não seja prejudicada durante o Mundial. Por isso, o centro vai permitir que as autoridades ligadas ao setor de transporte possam atuar de forma integrada para garantir um bom serviço a todos os passageiros. Na mesma hora em que os fatos acontecem, eles chegam aqui. Então, aqui nós podemos saber o que está acontecendo nas rodovias em termos de segurança, em termos de problemas de engenharia, problemas climáticos, interferência da natureza e até mesmo acidentes envolvendo veículos. E você ter a informação na hora permite que você também faça uma interferência positiva no mesmo momento. As informações escolhidas pelo Centro de Controle Operacional serão convertidas em dados estatísticos. A ação vai ajudar para o planejamento de outros grandes eventos, como, por exemplo, as Olimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. Hoje, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O Conselho, que faz o planejamento de políticas e diretrizes de energia no país, anunciou a contratação direta da Petrobras para a exploração do óleo excedente em quatro campos de petróleo do pré-sal. Os integrantes do Conselho Nacional de Política Energética decidiram, na reunião desta terça-feira, que o governo federal vai contratar diretamente a Petrobras para produzir mais óleo e gás em quatro áreas do pré-sal. Campos de Búzios, antes chamado de Franco, em torno de Iara, Florim, nordeste do Campo Tupi. Todas essas áreas cedidas em 2010 pela União Estatal Brasileira. Estudos comprovaram que essas áreas, já destinadas à Petrobras, têm potencial de exploração superior aos 5 bilhões de barris previstos inicialmente. Calcula-se que juntas, as quatro áreas possam produzir de 10 a 14 bilhões de barris a mais. Esta contratação direta, sem nova licitação, deve beneficiar tanto a Petrobras como o governo federal. A contratação direta foi considerada de interesse nacional, pois a Petrobras já adquiriu o direito de produzir nessas e uma eventual licitação. Poderia trazer insegurança jurídica e dúvidas sobre quais direitos estariam, de fato, sendo licitados. O Conselho Nacional de Política Energética também definiu que a União vai receber antecipadamente, entre os anos de 2015 e 2018, o que sobrar da produção de óleo nos quatro campos de exploração indicados. De acordo com os representantes do governo, o total estimado da participação governamental, com antecipação do que for produzido, deve chegar a 15 bilhões de reais no período. O risco exploratório dessas áreas é praticamente zero. Não existe risco exploratório nessas áreas. A área de Búzios, o campo de Búzios, por exemplo, a Petrobras já perfurou nove poços na atividade exploratória. Ou seja, ela sabe que o óleo está lá, sabe aonde está o óleo e tem todas as condições de desenvolvê-lo rapidamente. Já são 13 dias de Copa do Mundo no Brasil e a festa continua a todo vapor por aqui. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Aqui no Rio de Janeiro, enquanto os torcedores se divertem nas ruas, a Marinha cuida do patrulhamento da costa brasileira. Hoje, a repórter Isabela Azevedo conheceu uma das maiores embarcações do país, que está na costa do Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo. Um gigante de mais de 90 metros de comprimento e que pode chegar até 2.100 toneladas. Este é o APA, o maior navio patrulha do país. Como ele, existem outros dois na costa brasileira. O navio é uma das mais de 220 embarcações da Marinha em operação especial para a Copa do Mundo. O foco é total e cada navio, cada embarcação tem a sua área de atuação e dando ênfase às delegações, aos postos de concentração de turistas, todos os que vieram participar da Copa do Mundo na área do primeiro estudo naval, na área do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O navio é equipado com um canhão de 30 milímetros e mais quatro metralhadoras, duas de 25 e outras duas de 12 milímetros. Radares monitoram o céu e o mar, identificando a presença de aeronaves e barcos suspeitos. A alça ótica é o olho biônico do APA e detecta os alvos da fiscalização visualmente e por infravermelho. É como se nós comparássemos um tanque que vai para a guerra, para combater, e o nosso é uma viatura policial, vamos dizer assim. Possuímos armamentos, mas não são empregados, nem são capacitados para que a gente entre em confronto com outro tipo de navio de guerra. Desde o início do patrulhamento para a Copa do Mundo, o primeiro distrito naval que fiscaliza o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, fez 796 abordagens, 172 notificações e 24 apreensões. Os principais problemas encontrados foram falha na documentação e falta de condição de navegação. Agora nós vamos para a região da Praia do Leblon acompanhar uma simulação de abordagem. Vamos lá? O primeiro passo é fazer contato com a embarcação a ser fiscalizada. Aqui, navio de guerra na Marinha do Brasil, bom dia. Informar o tipo e a carga transportada, câmbio. Depois de conferir as informações, a lancha segue para a inspeção. Nesta simulação, o navio patrulha Macaé faz o papel da embarcação fiscalizada. Ao chegar ao local, os marinheiros revistam os tripulantes e a carga. Tudo é filmado pela própria Marinha, por uma câmera instalada no capacete de um dos militares. Lá no APA, o gerente de operações volta a fazer contato. Ciente, pode encerrar a missão, preparar o GV para o desembarque. Agradece a colaboração do texto com o Aru e reportar quando pronto para desembarque para a Novemberal. Enquanto a bola rolar em campo, todas as 24 embarcações da Marinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo mantêm um único foco, a defesa. Da seleção brasileira, eu não sei, aí depende do Davi Luiz e do Thiago Silva. Mas, tenham certeza do empenho de toda essa seleção das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública na defesa de toda a área dos jogos. E em Manaus, o Centro Integrado de Comando e Controle ajuda a manter a segurança da cidade, além de monitorar crianças e adolescentes em situação de risco. O local recebeu investimentos de 68 milhões de reais dos governos federal e estadual para a construção do prédio e compra de equipamentos. A estrutura vai ficar como um legado para a cidade depois da Copa do Mundo. Maior controle sobre o que acontece na cidade, mais cooperação entre autoridades e agilidade na tomada de decisões. Esses fatores resumem o funcionamento do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, especialmente durante a Copa do Mundo. A ideia é que aqui nós possamos concentrar a maior quantidade, de maneira qualificada, de informações, para que os tomadores de decisão possam efetivamente cumprir o papel de coordenação integrada, de controle integrado, de todos os órgãos que estão atuando na ponta. Quase 300 câmeras espalhadas por toda a cidade dão ideia da dimensão do trabalho. O espaço reúne mais de 200 servidores de 35 órgãos que atuam de forma integrada em diversos setores. E a estrutura fica como um legado para a cidade. A ideia é que, após o grande evento Copa do Mundo, nós possamos continuar a trabalhar a coordenação integrada a partir do Centro, do Sistema Integrado de Comando e Controle Amazonas, para atender e garantir segurança em todos os grandes eventos. Além de ações de segurança pública, defesa e inteligência, a partir do Centro também são monitoradas outras situações, como na área de assistência social. Técnicos acompanham as imagens para identificar possíveis situações de violação de direitos das crianças e adolescentes. São cinco equipes atuando por toda a cidade em pontos de muita movimentação de pessoas e turistas, como aqui na FanFest de Manaus. A ideia é evitar e combater casos de violação dos direitos das crianças e adolescentes. Até agora, a maior parte dos cerca de 40 casos registrados são de trabalho infantil. Qualquer situação de ameaça ou violação de direitos, se for necessário, a gente leva para a casa de acolhida, que é a casa de apoio. Se não necessário, nós imediatamente levamos na casa da família, o conselheiro tutelar já notifica aquela família para comparecimento ou qualquer providência. Durante a Copa do Mundo, o comércio agrega o verde e o amarelo. E a variedade está em todos os lugares, desde bijuterias a produtos de festa infantil. Nos dois meses que antecederam o Mundial, já foi possível observar um aumento nas vendas. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A Rua 25 de Março é sempre assim. Gente por todos os lados. Em tempos de Copa do Mundo, as lojas reforçaram os estoques para atender a demanda dos clientes. O seu Arivaldo estava atrás de uma corneta bem barulhenta e encontrou exatamente o que procurava. Precisa fazer um barulho danado, né? Para animar a galera. Já essas duas irmãs tinham a missão de procurar decoração para uma festa infantil. E gostaram da variedade de produtos. Tem tudo. Tudo que precisa para fazer uma festa se encontra, realmente. Temos, né, aqui para as crianças, para dar de lembrança, né, e para enfeitar também o salão, né. Temos aqui bastante coisa, bastante variedade, nós encontramos aqui mesmo. O que não vai faltar são itens e acessórios para acompanhar os Jogos do Mundial. Essa loja aqui está toda decorada com temas da Copa do Mundo e o cliente encontra uma vasta lista de produtos. Tem chapéu, colar havaiano, verde e amarelo, corneta de todos os tamanhos, apito, tambor, até matraca com as cores da seleção. Figurino é o que não falta para acompanhar o Brasil no Mundial. Nós tanto investimos na parte de decoração como para uso pessoal, como para brincadeiras, né. Direcionamos muito para o uso da família, porque a Copa do Mundo é uma brincadeira também muito diferente, voltada para a família, né. Até mesmo estrangeiros reservam espaço na agenda para dar uma passadinha pela região. É o caso desses amigos. O Bill é inglês e o Kevin, norte-americano, estão entusiasmados em conhecer o comércio local. Além das lojas físicas, o comércio eletrônico também está faturando com o Mundial de Futebol. É o caso dessa loja virtual. Além de ter criado uma sessão especial no site, o estoque também ganhou um departamento exclusivo para artigos que animam os torcedores. As atendentes do e-commerce trabalham ainda mais e a empresa já vê aumento nos lucros. A Copa do Mundo está dando um impacto bastante positivo no volume de vendas e na expectativa de crescimento, né, por conta do torneio. De abril para maio a gente já teve um crescimento de 20% das vendas, né, só com a preparação da Copa do Mundo e o patamar de venda só se mantendo agora durante o torneio. Se sobrar alguma coisa até o final da Copa, os artigos já têm destino certo. A gente também tem a expectativa dos Jogos Olímpicos em 2016, né, que também vai ser no Brasil. Também vai ser um bom período de vendas. E Renata, desde o início da Copa do Mundo, 32 torcedores argentinos da torcida Barra Brava, com histórico de violência em estádios de futebol, já foram impedidos de entrar aqui no Brasil. Outros dois foram notificados e devem deixar o país em 72 horas. Segundo o Ministério da Justiça, a ação faz parte de um acordo de cooperação entre Brasil e Argentina, que compartilhou uma lista com mais de 2 mil nomes de torcedores que participam de facções violentas de torcidas de times de futebol. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite. E a grande final será, a grande final da Copa do Mundo será no Maracanã, no Rio de Janeiro. O palco histórico do futebol vai receber o último jogo do Mundial no dia 13 de julho. O Rio, assim como outras cidades sede do campeonato, contam com uma estrutura moderna de monitoramento 24 horas por dia para garantir toda a segurança do torcedor. Encravadas no meio da natureza e pertinho da famosa praia de Copacabana, as comunidades Chapéu Mangueira e Babilônia hoje vivem mais iluminadas. Em 2009, foi instalada uma unidade de polícia pacificadora na região. Foi aí que a vocação para o turismo saiu das sombras e ganhou destaque no dia a dia dos moradores. O estado, a polícia militar, vem para que, após a entrada da segurança pública, possa entrar a prefeitura, possam entrar turismo, possam entrar educação. Tudo que venha beneficiar esta comunidade. A pacificação de várias comunidades aqui do Rio criou oportunidades de negócio como hospedagens alternativas. Quem vai assistir aos Jogos da Copa em Terras Cariocas tem opções fora do circuito das grandes redes hoteleiras concentradas aqui na Zona Sul. Um exemplo é o Hostel Favela In, na comunidade Chapéu Mangueira. Logo de cara, recados em vários idiomas de quem já passou por aqui. E o colorido dos ambientes resume bem a alegria de quem melhorou de vida graças à coragem de enfrentar a nova empreitada. A gente tem uma ligação entre o outro, acaba um conhecendo a cultura do outro e acaba a comunidade sendo receptiva com todos que chegam aqui. Faz um mês que a turista Jéssica adotou o local como novo lar. A paisagem e também os moradores conquistaram a israelense. Eu gosto muito porque tem uma vista muito linda e também eu gosto muito da ideia de morar aqui com as pessoas. Uma região vem ganhando novos empreendimentos e ampliações. Pontos turísticos como os arcos e as escadas de Celarão estão sendo revitalizados. Bem-vindos à Lapa. Esses quatro amigos já viajaram pelo mundo e resolveram aproveitar a revitalização da Lapa para arregaçar as mangas e abrir um hostel que tivesse a cara deles. A gente apostou justamente no fato de poder hospedar as pessoas próximo da balada, próximo desse ambiente mais, vamos dizer, mais quente, um pouco da cultura da noite carioca. Quem aproveita a praia para jogar futebol e passear ou visita alguns dos destinos turísticos da cidade, talvez nem imagine. Mas há uma moderna estrutura de monitoramento que busca garantir a segurança durante cada passo no Rio de Janeiro. É o Centro Integrado de Comando e Controle. O centro funciona 24 horas todos os dias e reúne forças de segurança e defesa do município, estado e também do governo federal. O investimento de 100 milhões de reais. A grande atração aqui é o Video Wall. Esse telão de 5 metros de altura por 17 de comprimento que exibe mapas e reúne imagens de câmeras que permitem monitorar as principais áreas da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. O trabalho integrado para solucionar investigações ou para atender chamados da população vai estar conjugado e com certeza a gente vai poder otimizar os recursos e usar da melhor maneira possível para prestar esse serviço ao cidadão. O Maracanã dispensa apresentações. O estádio é considerado o grande templo do futebol mundial. Foi totalmente reformado e hoje tem capacidade para quase 80 mil lugares. Sete jogos da Copa desse ano vão acontecer aqui, incluindo a grande final no dia 13 de julho. Assim, o Maracanã se torna o segundo estádio a receber duas decisões de mundiais ao lado do estádio Azteca na Cidade do México. Entre as novidades, o tapete desse cenário. A espécie da grama permite que a bola role mais rápido. O entorno do Maracanã também recebeu melhorias, como calçadas e ciclovias e a passarela que liga o estádio à Quinta da Boa Vista, facilitando a movimentação do público em dia de eventos. No total, o investimento chegou a R$ 1 bilhão, R$ 400 milhões de empréstimo federal. Nesta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. A gente se encontra amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.